Você acredita que a saúde começa pela boca? O Centro Goiano de Doenças da Boca acredita. E por esse motivo, investe em pesquisas, ensino e capacitação integral de profissionais da saúde bucal. Desde 1998, nós temos aqui não só um projeto de extensão, que atende a comunidade da região centro-oeste e ainda parte do norte e algumas partes do nordeste, nós temos também um centro que produz pesquisa, é um centro de pesquisa e de formação de recursos humanos. A equipe é composta por estudantes da graduação, pós-graduação e profissionais de várias áreas da saúde. O grande diferencial do CGDB é ter uma equipe com uma formação específica que está permitindo formar profissionais de saúde, e não aquele profissional que cuida do dente, como o dentista sempre foi visto. O Centro Goiano de Doenças da Boca é a UFG colaborando com a melhoria da saúde. O Centro Goiano de Doenças da Boca é a UFG.